a opção de entrar no grupo a não ficava ficava em vocês via via quem tava no grupo e não acabava eu tava assim ontem coisa de louco e detalhe meu travou parou e saiu o jogo caiu tudo desligou tudo do nada eu acho que você nem tá no co-string aqui pra mim calma aí calma aí tô olhando aqui aproveitei para comer uma bananinha moleto calma aí tá iniciando aqui é o andré beleza vou abrir mão andré calma aí vamos ver aqui no meio e a pouco não entro e aí 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 Ai ai Luan tá funcionando sim Luan, o meu tá funcionando, haha uai como tem que fazer meus juntos em uma drive metron ah, tá, left, vai ver, tá, os botões são isso, beleza ah, tá, tá, tá e agora, tenta convidar aí pra ver isso, isso, aí vai abrir convida você aí pra ver se não vai bugar já apertei não chegou aí não? peraí não, é que é pra co-stream não, não, não eu acho que ele só chama quem tá stream não, manda de novo aí se você mandar pelo grupo, tá bugado manualmente pelo grupo não tá funcionando não então toma aí não sei porquê agora sim só demora iniciar, mas não funciona eu aceitei aqui ah, aqui aparece pra mim sai do co-stream ah, tá, beleza não, pra mim tá normal aí você clica e você vai dar ruim o único negócio é que eu esqueço como é que mexe pra ativar o controle separado o controle do negócio pra poder funcionar nem pro cache do navegador deve tá bugado sai da conta, nem pro cache do edge reinicia o console e você faz tudo o processo de novo deve ter bugado não, meu é aquela confusãozinha do controle quando vai entrar no eu até esqueci como é que era o comando lá o comando secreto então, é isso é isso só lembrar isso não eu não vou entrar no mérito porque no meu tá funcionando normalmente já mate ah ah aham ué, é só clicar você vai entrar no jogo na página tá lá abrir rooms pelo andrive escrito em inglês aí você vai lá você vai entrar no andrive e vai baixar o room vai iniciar não 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 deu problema nenhum não Caralho Não sei Nem vou pensar muito não Folder é pasta Impeat Que eu não sei te dizer o que é Como é que se escrevinha esse impeat aí Pera aí galera Só um segundo aí Só um minutinho Pera aí É MPTY Empty Vazio Vazio Tá vazio Vazio T Y Tá dizendo que a pasta Tá vazia A pasta que você selecionou Tá vazia Mas é a pasta Quer dizer que Mas pode ser só uma questão Da seleção De repente ele tá Vendo a pasta errada Exatamente Pode ser só os rumos Pra tá bugado É Vai ter que baixar de novo Isso Apagar lá Isso É por isso que não tá abrindo Apagar essas rumos E colocar de novo Vai ter bugado Ah, isso é fácil Tranquilamente Isso é de boa De boa É DROCA Temos que acompanhar Aí tá você Vamos lá. 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 Claro que eu só tinha que cair do cavalo. Ah, droga! Hipopótamo! Safado! Fine ainda? . O que é isso? O que é isso? O apótamo simplesmente decidiu abandonar o terreno? Não creio Ele tava querendo me matar Abandonou Foi mal bro Foi mal Não era pra fazer isso não Saquei fogo no barquinho do cara Não era pra fazer isso não Melca, se você sobe em árvore sobe logo para de enrolar a parada tá cheia de maluco aqui em vez de subir na árvore logo ele fica de sacanagem parada tá cheia de leão aqui porque só quer ficar na sacanagem a gente só gosta de ficar na sacanagem fazer mais nada não sei sacanagem eu apoio só na sacanagem e aí e aí e aí e aí Os bichos aqui no Egito Não tem acordo de paz não É leão É leão que briga com Com jacaré Que briga com popota O negócio aí é só porrada É só gonorância E o cara aí Exatamente Não, os malucos aqui me acharam Ah não, é um leão Era um leão Era não, tem mais dois Olha ali Levanta Se tu fizer alguma gracinha Tu vai morrer E o cara aí Que levou os bichinhos Pra matar os Os gradeador Não tem leões serem mortos Em honra ao Deus Nunca mais arrisco a vida Para capturar animais Só para ajudar um político A ficar se promovendo Boa ideia Vou tentar a sorte Não, tá vendo aqui O cara tá falando Ele não vai mais Caçar animal Pra promover política Tem que falar pra ele Que no Brasil Fazer isso até hoje É, faz bem Não mudou em nada Não mudou em nada O cara sai na rua Vem ver a dozinha de bica Carada Opa Tomou, tomou Não mudou em nada 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 Nossa senhora Cavalo mágico, venha a mim Sabe por que eu chamo de cavalo mágico, né? Não É, porque eu atravesso um rio, atravesso um lago Atravesso um mundo, aperto o botão e ele aparece É mágico Vem do além Vem do além, alguma coisa Opa, só tem um problema, ele não atravessa rio, tá? Ah, tá É, se você tiver um rio com o que Você tem que dar Três braçadas Pra atravessar, esquece o cavalo Ele para e tu segue Mas só se tu chamar ele, ele vem justamente pela água Ah, tá Ótimo É, maluco, mas é verdade Doidinho, doidinho, mas é verdade É Ela, Reda Eu não sei o que Não fala, não fala Eu não falo desse cavalo Não Fica quieto Esse cavalo, eu vou te falar Esse cavalo do Ubisoft É uma coisa Deixa eu ver Eu gostei do Ubisoft Até melhorar esse cavalo Olha, Reda Me deu um Um arco leve Legendário O que é aquilo ali? Flecha extra Hum Deixa eu fazer negócio com Reda Reda é boa de negócio Tem quatro mil Vão vender a tralhada Tem sete mil Como eu tenho bastante equipamento O negócio agora é tudo lendário Que nem eu Lendário Cheio de lenda pra contar Não é mentira É lenda Ó o respeito Ah, sim Ah, sim Ai, minhas costas Páculo de Acácia Bonito o nome, né? É Páculo de Acácia Páculo é cacetete Ele não Páculo Páculo latinha é cacetete É uma informação que você traz absorvida de alguma leitura Ou meramente por causa do trabalho? Não, eu li a revista Língua Portuguesa Não, eu li a revista Língua Portuguesa Aí tinha uma parte lá que era a retórica Aí quando a pessoa tem poder E ela quer te convencer de alguma coisa De maneiras amigáveis Só que você Joga a retórica nela Não aceitável Ela vai usar Que falou isso foi John Luke Ela vai usar o argumento final Já que ela tem um poder sobre o senhor Esse argumento se chama Argumento et baculum O argumento da porretada Resumindo Ou você faz o que eu falo Ou você faz o que eu falo Porque eu mando Entendeu? Que eu tenho poder aqui Ou você faz ou faz Esse é o argumento Ou vai ou racha Ou vai ou você vai andar embora Ou vai ou não sei o que São argumentos habitários Onde a pessoa tem o poder Se ela submissa ela A determinada situação Ou alguma coisa Onde que a palavra dela É a palavra final Então o argumento et baculum Você faz Eu te dou uma cacetada Te mandei embora Aí Por isso que eu lembrei Do nome Do nome E também por lembrar uma vara Porque báscula O nome báscula Para vasculante Modernamente falando É por causa dessa vara Que puxava Há um negócio Para abrir Em nome de báscula Entendi Agora eu vou gastar Uma grana Vou comprar Quatro paradinhas Aqui que eu estava Precisando Com isso Eu devo ter Tenho O suficiente Para Fazer Mais um dos meus equipamentos Se tornar Se tornar Lendário É porque Tem que comprar Tem que achar Uma Um determinado Cristal E ele é raro Parar cacete No jogo E é só isso Que eu preciso Agora para fazer Na verdade Eu preciso De mais oito Para comprar Ele é Três mil cada Três mil drachmas Ah tá Aí não dá Para comprar Quer dizer Dá para comprar Tanto que eu comprei Cinco Mas Tu tem que jogar Bastante Vender equipamento Fazer missão Ah vem cá Cavalo Porra Tô cansado De andar Vai Vai me levar Mais perto Possível Ai ai Fominha Batiu Guilherme Camal Sai 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 Salve Camal Ai Ai Salve Ai 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 Salve 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 Obrigado. Tira com a mão. Salve. Salve, rapaz. Salve. E aí. Eu acho que estava com problema na live, né? Fala, rapper. Salve. Muita gente. Graças. Tudo. Graças às nossas orações para a igreja da iluminação, do joystick e dos últimos jogos. Da iluminação verde. Que a caixa aberta ilumine bastante... Alguma coisa de gênero. Ai, ai. Isso complica demais. Vai ficar difícil de lembrar. O que? Tu complica demais. Aí fica difícil de lembrar o nome, as coisas da igreja. Uai, mas religião tem que ser complicada mesmo, velho. Complicada, rapaz. Complicadas mentes fracas e pequenas não conseguem entender. E o que elas não entendem, elas não conseguem. Mas aí não vai entender, serão manipulados e ficarão nossa mãozinha. Vai. Os pôneis. Do papai do jogo. Os pôneis. Os pôneis. Ai, cara. Estamos ponificando eles. A ponificação. Os fãs da caixinha. O que é? O que é? Os pôneis. Ah, como é que chega a pessoa, né? Vai ver resenha de televisão 4K em russo. Ah, beleza. Isso eu costumo dizer que é problemático. Já está chegando ao nível da loucura. É porque para poder ver o modelo de televisão como é que é em todos os ângulos eu pego as resenhas. Ah, apareceu em russo, estou ouvindo um russo falar aqui. Eu acho que é russo, deve ser russo. Isso é pública tcheca. Algum lugar do leste europeu lá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Beleza. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado aí, cuidado aí, tô passando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não cabe em cima de mim não, palhaço O Brocoboy tava achando que era fácil Era só chegar aqui e isso ai Me detonando Ah, tolinho Tem que avisar pra ele que ele é só um crocodilo Não, um crocodilo chico, egípcio Não é toda hora que você vê um crocodilo egípcio Ainda bem né Já basta o povo achar que aqui em Belém Tu anda na rua com um jacaré, pô Nossa senhora, ai também já é o cubo da ignorância Assim, suprema Tipo exportação Então é difícil de você ver esse tipo de coisa No quintal e tal eu to fodido No meu quintal parece largato e macaco Eu to no meio da zona urbana Ah, pra ver calanguinho Pra ver calanguinho Pra ver calanguinho a gente vem aqui no pátio do prédio, pô Tem jardim Não, aqui também no meu quintal passa No meu quintal parece largato Ele é pequenininho Ele é pequenininho não, tá? Bem grande Que ele dá a cauda pintada de branco Aqui não passa iguanas Entendeu? Mas tem Ah tá Tem umas coisas grandes rolando por aqui desse lado São bem, são bem, bem crescidinhos Ah tá Ah tá Olha que isso aqui é uma estatua de ptolomeu Que eu não destruí Como assim? Não pode? O arrow Não dá um Ah tá Ah tá O que é isso? É mesmo, olha Em frente é um templo É melhor Olhar o templo Com carinho depois Ah, sim O que é isso? 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 Tchau. 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 Peraí, só um minutinho, tem um jacaré querendo me matar. Como... Como meu... Meu YouTube, ele... Tem duas contas, né, ele vai rápido de uma conta pra outra. Aham. Aham. Eu ficava alternando... Eu fiquei alternando contas e conversando comigo mesmo. Nossa senhora. pra mim mesmo. Nossa senhora, hein? Ei, gente. Não seria mais fácil pedir alguém ficar na outra conta, não? Não, pô. Sei lá. Até porque eu não vou pedir ninguém pra fazer essas coisas por mim, pô. Ficar entrando na live dos outros pra fazer propaganda. Mas era só zoeira mesmo, não foi só graça. Aí eu aproveitei pra falar pro pessoal e olhar. Quer dizer, eu falei pra mim mesmo e olhar o Aritana 2 que tá pra sair ano que vem. Ah, tá. Vai sair a continuação do Aritana agora em terceira pessoa. Ai, tô de volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ih, deu ruim Falei que deu ruim Fui passar de cavalo no meio dos crocodilos Um me bandou Caí no meio de três E os três deram rabada Na mesma hora Virei um Amassado dentro no meio deles Mas Já não vai ter pra eles agora Porque o que eu vou fazer? Vou fazer a manobra do galho Vou subir numa árvore Pular por cima? Não, vou subir numa árvore E vou flechetar eles Ah Pular de cima ele não pula nos bichos Não sei por que Vem aqui de baixo É, aqui embaixo da árvore Fica puto Põe embora, rapa A gente não sabe brincar não Os crocodilos Ah, saquei quase de vocês Eu tô no chão Vem vocês todos me pegar Né, vocês vedinho Ah Crocodile é um som Cheio de maldade eles aí Põe esse cabeção aí Toma, flechado no cabeção Matei Matei Como eu matei o chefe do Crocodile Eu só não preciso ficar mais aqui Vou embora Ai, o que mais tem pra fazer? Porra, cara Fazer o seguinte Vou voltar pras missões Nossa senhora Tem missão lá no caso do caralho Tem missão de nível 15 aberta ainda Vale Com Karuf Harkuf Na Na cervejaria de Saiz Assim que eu descobrir onde é a Saiz Eu falo Tu já viu o tamanho desse mapa? Já, Elson? Eu vi num cara jogando no Mixer É enorme, né? Muito grande Muito grande Muito grande Eu vi Eu vi o cara Tentando desbloquear as regiões Aí eu falei Pô, só que a região pequenininha ali Quando foi mostrando lá pra baixo Falei É O troço é grande mesmo Pô, eu já E tem E assim Cada região tem um nível, né? Tem níveis diferentes Ah, é? Sabe isso, né? Tem níveis diferentes Tanto que Jogando aqui várias vezes Eu vinha Vinha abrindo Correndo pelo mapa Abrindo região Aí, pô, eu tava numa região Há uns dois dias atrás Dois Dois gameplays atrás Tava numa região com nível 28 Porra, tinha um monte de leão Leopardo Tudo no nível 12 Só dava uma porrada Os bichinhos morrendo Atravessei o mapa Atravessei uma fronteira de região Desde que era com o leopardo Com um trocinho vermelho Uma caveirinha vermelha em cima Pra avisar que eu não tenho nível pra bater Nível? É, não tem nível Esse bichinho só deu um pulo e nhato Acabou com a minha alegria Morreu? Morri, na hora É uma porrada e um adeus Não dá pra matar de qualquer maneira? Não Não É tipo assim Belwich ainda dá pra matar É tipo você dá Belwich, que eu tenho caveirinha Você morre Você dá Dependendo da pancada Mas dá pra você matar Demora, mas dá Ah, mas aí, porra Com leopardo, mano O bicho correndo pra cima de você O tempo? Aí, maluco Evangelho Evangelho Prinze Estamos Agora sim Cara, mas Alguém tem que avisar Esse pessoal aqui No site do Eu vou avisar Ah Esses jogos que estão O pessoal tá falando aqui Do Age of Empires Cast of Siege Caraca, esse jogo É muito demorado É, demorado mesmo É o Age of Empires Eu joguei ele Algumas Algumas partidas Caramba, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que seguir o cara Ele é Ele é legalzinho Ele é de Quase turno, né, cara Você avança O teu castelo Aí Ataca os caras No castelo deles Eles atacam O teu castelo E até o primeiro Segundo nível É tranquilo Mas quando chega pra frente E você tem que fazer níveis mais altos Cara, as coisas demoram 24 horas Pra fazer o upgrade Porra Aí não, mano Nossa Senhora Tem coisa de 3 dias, bicho Eu falei Ah, vai a merda Eu vou ficar esperando 3 dias 3 dias Aí depois tudo fica lento É, aí depois tudo fica lento Complicado Eu falei Ah, não, chega Tô fora Meio pouco exagerado É O que seria um jogo de estratégia em tempo real, né Tempo real não quer dizer realista Ou tentando simular tal situação O que a galera tá comprando achando que é Não, não É de graça É jogo de graça Você joga no celular Joga no PC Ah, tá O Age of Party Da Microsoft Aquele celular É, o Como é que é o nome? CIG Ele tem a sua famosa RIPO transações Se você quiser acelerar as suas coisas Tem que comprar Exatamente Pra construir logo Galera não entende Todo joguinho assim No celular Só maldade Agora o cara esperto Ele não gasta um centavo E só tem paciência Ele vai lá Bota pra construir Ah, não Tô fora Nem tem paciência Deixa lá O chato é que tu fica com aquele troço Toda hora Toda hora Você quer lembrar De ir lá Olhar É Sim O jogo te força Você gastar dinheiro mesmo Pra te foder Largo mal Eu vou embora É Não é nem divertido Não é divertido O que? Não ziquei o Marvel Inclusive Inclusive Eu tô jogando o Marvel Tá? Olha eu vou te dar uma dica que eu li Tá sabendo que todos os personagens estão uma moeda Você sabe onde ele foi? Não Ele foi na estrada do acampamento do Figo Ele desinstalou já Ele vai até 30 anos de dezembro Tá fácil de desbloquear os personagens? Cada um uma moedinha só Tá barato Eles tão dando o dinheiro direto Tem uns pacotes de cartas de personagens especiais Roupa também Tudo isso No PC Eles tão dando por 50 moedas do jogo Aquelas que você comprava Só que todo dia Agora que você loga Eles te dão mil Dá pra comprar 20 coisas Eu saí comprando um monte de tralha Aí consegui juntar um monte de coisa Liberar um monte de skin Que teoricamente Jogando não ia liberar nunca Aí só tô fazendo de graça Pra olhar Pra ver como é Só pra fazer gracinha Tá opando? Nada não Tô jogando no PC Tá dando Ah tá Tô jogando no PC Só de graça Só de onda Com aquela Com aquele velho pensamento Se eles tivessem feito barato Desde o início Tinha mais gente jogando, né? É Verdade Verdadeiro É o mal desses jogos Os caras não querem É ganhar muito Numa venda só, porra Foi baratinho Pega um evento De assim Lá sai o filme do Thor Ragnarok Aí tu pega Faz metade das roupas de graça Metade delas paga E a metade paga bem barato Ah, mas aí o cara vai ganhar pouco Mas vai ganhar Vai ter muita gente comprando Porque é baratinho É a história do real Por que tu paga um real Pro 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 Flanelinha Porque é barato Chega aí Meu bro Teu amigo morreu Tu nem viu, né? Palhação Tá aí preocupado O que vão fazer Com o cara na tenda Do Filactay Tu também é O verme infeliz Ah, morreu Eu tô jogando Saci no Creed Ó, é um jogo grande Eu não vou jogar ele correndo Desesperado Porque eu tenho que fazer Tu não viu o mapa desse jogo não, Prinze? Você não quer nem ver, né? Então não vai jogar nunca Vai, ele vai Ele vai Vai esperar agora o fim do ano Ou a próxima promoção Fim do ano de 2030 Vai jogar no que? Ah, tem no X Tá Entendi Mas é a mesma coisa Mas é a mesma coisa Ah, mas agora faz Foda-se Ah, vou precisar Empurraram esse negócio Pra tocar Agora já é Não, cara Mas é foda Porque A gente tá de sacanagem Falando que não faz diferença E tal A gente sabe que faz, né? Mas Tem gente que vai no papo, né, cara? Sabe disso Tem gente que acredita nisso Nessa conversinha furada Que não faz diferença Ah, vocês são os trouxas Pra quem vai comprar outro Se é o mesmo jogo O que aconteceu com o mendigo? Faz Porque eu jogo Uma TV 4K Uma psiqueira Eu sei Eu jogo assim Faz diferença Na verdade Se tiver uma TV 4K Com o FET Já faz diferença Com o S Faz mais diferença Ainda É Faz 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 Agora O que eu fiquei impressionado Foi com Deu uma olhada Dá uma melhorada bastante Some Melhora o serrilhado Isso Serrilhado Dá diminuída Anti-aliasing Isso que eu ia falar De anti-aliasing Você viu Você viu o vídeo Da comparação Do Guias 3 No Xbox 360 No Xbox 360 E no Do One No Xbox No Xbox É Rapaz É um outro jogo Rapaz O edge-alise Daquele é violento Puta que pariu Que doideira Rapaz Eu não acreditava Tá vendo Com o anti-aliasing Daquilo faz Não Remasteriza o jogo Automático E peida É Que isso gente Ou é Ou se você Escreve de um Também É doideira É remasteriza É o O game Remasteriza Por conta própria Preciso de Opd De nenhum Isso Aham Vai Ah então Eu estou falando Do vídeo Quando você tem Comparação De dois vídeos É ver Que realmente Pode No S O que eu notei O Halo Que é um jogo Que tem bastante Serrilhado Some bastante Huminiza bastante Guias Fica uma imagem Muito bonita Guias 4 A única coisa Que eu faço Sabe Tipo assim Fica uma textura Bonita Não faz Um milagre Não O jogo Mais recente Vai fazer um milagre Melhor O Ryzen Dá as cores Que é melhor É o jogo É bonito A única coisa A única coisa Que eu vou dar Dica Que é uma grande Mentira É o tal Do HDR Nesse caso Estou falando Do HDR10 E seus subgênitos Seria o O HDR Dolby Vision Que é da Dolby Esse eu não posso Falar que eu nunca Vi Mas o HDR É a mesma coisa Não vale nada Resumindo É isso Você sabe aumentar Se você é para aumentar Um pouco o putlag Do resto Nada Ou deixa a imagem escura Ou deixa sem cor O etal do efeito Milacroso Mesmo assim Quando você tem Como HDR Premium da Samsung Você pode modificar Fazer a pré-configuração Usar a configuração sua Calibragem sua Resumindo Fica mais o mesmo Esse negócio do HDR É É uma bobagem Eles falam Que melhor Ah Hum Isso 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 Não Não O Opsquê do TV Não O Opsquê Não O Opsquê do TV É o seguinte Mesmo se fosse o FET Como a TV Tem mais pixel É Tem o porém Isso Pelo menos Que tem aqui no Brasil Disponível Assim mais e conta Olha só Tem o da Samsung Ah é É do Samsung Eu não Tem o de 28mm 4K Mas Ah mas tudo Não passa 60Hz Não tem painel De 4K Acima de 60Hz Continuando Não Mas é 60Hz Para quem mais que isso Não Beleza Beleza Ó Nossa Até esqueci Ah é Como a televisão Tem mais pixel Formar imagem Mesmo com o FET A imagem vai ficar mais bonita E vai diminuir Serrilhado Mesmo com o FET Porque como tem mais pixel Para formar imagem Acaba amenizando Serrilhado E acaba melhorando a imagem Também Com o FET Que eu tive Essas 4K Que eu tenho É a segunda 4K Que eu tenho Eu tenho dois O Elite E esse Slim O S Do Guias Então eu joguei Os dois E 4K O que eu posso falar É que Que esse psiqueiro De 4K do S É muito bom Não é forçoso Mas o Xbox Elite FET É mais rápido Que o Slim Por causa do HD A resposta é mais rápida Mas sim É mais bonito A imagem é mais bonita Isso Isso HD Híbrido É HD Híbrido Com o SSD Ele é Ele é Isso Ele tem a leitura De teste Mais rápido Do que o do Do HD convencional É Com certeza O cara é ser o HD E o controle Elite Que vem ele Não Mas eu comprei Justamente o Elite Por causa do controle Porque o controle Tá tão caro No Brasil Falei O controle Tava com R$1.000 A mais O Elite Saiu por que? R$3.000 R$1.500 Isso Não Mas eu comprei O meu Por R$2.200 Na Saraiva Aí Na verdade Meu One Esse é o meu Terceiro One Meu primeiro One Eu vendi E o segundo Foi Elite Não Eu comprei Por causa do controle Como o controle É muito caro Eu falei Prefiro dar R$1.000 A mais Na verdade Deu menos de R$1.000 Porque foi R$2.200 Do que? Do que pegar só o controle Se tivesse lançado Se o controle Elite Ele ia sair por R$2.000 Não Mas a graça é o controle Mas o controle é bom Não Estou falando Se fosse só o Elite Sem o Ah tá Não existe o controle A diferença só ia ser no HD Híbrido Com certeza Uns R$2.500 Pensa pouco É Encareceu o mesmo Foi o controle Para sair aquela Fortuna aqui no Brasil É Mas o bom É que agora o controle Está em conta Ainda não Cara Está caro Mas Eu animei Para Vou falar A galera fala Se você começa a jogar Com Elite Você não quer nem mais Jogar com controle Convencional Exatamente Quem pega Não joga mais Isso Isso É amaldiçoado Se você jogar com Elite Nunca mais Você joga com o outro Já era Costumou Já era Não consegue Você não quer saber Você não quer saber de controle Básico Exato Eu acho barato sim R$500 R$600 Eu acho barato Por que? Ah Eu acho caro ainda Não Sabe por que eu não acho caro? Porque o controle Hoje é metade do preço É o Elite É metade do preço Do console Vamos dizer que o console Aqui fica na média De R$1.200 A R$1.400 R$600 É metade do preço Pensando assim Nessa lógica Entendeu? Tanto Que eu gosto Tanto do controle Elite Que eu tenho dois Eu não tenho um Tenho dois Só para tirar a onda Eu tenho dois Reveço Pisa Pisa Porque eu jogo muito Eu jogo mais de seis horas por dia Não Não me arrependo Não Não Pera mais Chegamos Então Mercado livre Que eu comprei Então Isso Eu comprei Ela Essa aqui Ah Vou dar borrachinha Tá Existente É É Aí que eu vou contar Minha história Eu acho Que é Do estilo do cara Se o cara É meio relaxado O controle Não vai durar Eu vou contar História É realmente O controle Não é indestrativo Também Né É isso Eu vou contar Que vai de cada pessoa Né O cuidado De cada um Aí que vem a história É Capim não conta Olha só Que eu Ah Começou a mim Que comprou Elite Comprou três Controla Elite Cara Em menos de um ano O que? Você é ProPray Por acaso? Quem comprou Você troca o controle De trocar três meses Nossa Aí também É mês Você já Não Eu falei Se é ProPray Então Porra Mas tá jogando dinheiro No isto Então Pagou 800 Para o controle E estoura o controle É o seguinte É o seguinte Esse controle Esse padrão De engenharia Do primeiro controle Ele tem o problema De quebrar fácil RB e RB Sim O meu é desse Eu tenho Já tenho três anos Já Então Olha só É o único Eu comprei Eu comprei Eu comprei O console Elite Minha história Seguiu Eu comprei O console Elite Tava jogando Halo Pra caralho Então Em cinco meses Eu quebrei O L O que é o botão Aqui Quebrei o RP Que é o que dá soco No Halo No meu controle Elite É a galera Conseguiu E eu sabia E escolar O analógico Esquerdo E o direito Da mira E você controla O personagem Não Mas é fácil Trocar é fácil Porque o O interno Lá dentro Não Olha só Mas a questão Na lógica É barato Trocar Minha cidade De 40 reais Você troca Lá dentro O motorzinho Lá do analógico É o padrão Continuando Aí eu jogar Cinco meses Direto jogando Reiro Quebrei o RB E eu sei Que é só Três meses Os periféricos Eu telefonei pra lá A menina falou Que ia telefonar depois Eu telefonei depois De revolver o Stock Beleza Aí liguei pra Microsoft A menina de Portugal Falou que podia fazer nada Eu liguei de novo Isso já tinha Quase um mês Que eu tinha esperado O Lá Stock Aí eu não satisfeito Liguei de novo A brasileira me entendeu Ela falou Que poderia fazer Tipo uma troca Eu pagando Eu podia pagar Treze reais Aí trocar Falei Pô Treze reais Bacana Metade do preço Eu aceitei Só que Nesse meio tempo Que eu enviei Que eu tava conversando Controle quebrado Eu comprei um novo Por quê? Como eu sabia Que eu ia enviar Pra Microsoft Ou ia resolver Alguma coisa O que eu fiz? Eu comprei um segundo antes Que deu Seiscentos e cinquenta Tudo Com o Correio Expresso Seiscentos e pouco Correio Expresso Pra chegar mais rápido Na cidade Aí O Correio Expresso Foi quarenta reais Aí nisso A menina conversando Eu falei Ah, cento e treze reais Eu pago Aí ela fazia No meu cadastro Caiu a ligação Eu já tava Puto pra caralho Liguei de novo Aí me atende Outra brasileira Aí nisso Eu conversei Falei que abdeteu Treze reais A menina falou Tá, então Vou fazer o seguinte Vou fazer uma coisa Que a gente faz sempre Faz de vez em quando Mas não sempre Que é a garantia Do console Pro controle Então você olha Lá na página Você envia o controle Pra gente Que a gente vai trocar Ah, beleza Lá na página Fala que você tirar Tudo que é removível Do controle E enviar pra eles E faça com bolha Fiz isso Só que aí Em vez de mandar Também do mesmo jeito Não, mandaram O controle inteiro Aí eu falo Que tem dois controles E meio Porque eu tô Com três páras De analógia Super salente Dois páras Dois páras De analógia De tal Super salente E um case Ainda Mas o cabo Três metas a mais Que ficou pra trás Aqui Que a na página Fala Mandar só assim Aí eu troquei Aí esse tá durando Bastante Os dois Tanto que eu comprei Do mercado livre Quando esses Trocaram pra mim Estão durando bem O rojão Que eu jogo Assim numa média Mais de seis horas Por dia Eu jogo muito Aí pra não dar Esse problema O que que eu faço Porque eu trabalho Por plantões Então tem como Vou na academia de manhã Faz o dia À noite Mas tem meu tempo Então dá pra jogar bastante O que que eu fiz Pra poder Não sobrecarregar o controle Eu troco um por mês Usa um no mês Um no outro Tá aguentando o rojão Tá bom Trocar um mês Tá bom Então O que que eu tô fazendo O que que eu acho É o seguinte O seu hobby É aquilo que te dá prazer Então não é bom Você Você começa a colocar Obstáculos pra ele Lógico Medido O seu possível Também né Medido por ser pessoa Pessoa de sua opinião Então Você faz isso Mas eu vi A opinião de outras pessoas Falando que não Vinha nada diferente Eu vejo sim Igual falou É amaldiçoado Você começou a jogar Não Você começou a jogar Acabou Você não consegue Segurar o outro controle É sério É É encapetado o negócio É diferente Isso é É diferente Tanto que ele É vendido É muito vendido Até os Estados Unidos Ele vende muito Até hoje Que Ainda que quando lançou Era 150 dólares Não Ainda é Ainda é 150 dólares Ainda é A promoção que tava dando É o seguinte Que eu vi um vídeo brasileiro Que tava nos Estados Unidos Que fez a voz Eu acho que é do Eu acho que é do Max Fenix No Guias Novo O avó joguinho lá E tá comprando o Max pra ele Aí quem comprava o Max Ganhava um cupom de desconto Não me lembro Ou ganhava antes Um cupom de desconto Pra comprar por 100 dólares Que é muito caro ainda Lá pra eles O controle Elite Eu acho que um controle padrão Lá é 30 dólares Um negócio assim Controle normalzinho Acho que é 30 dólares Vou comprar por 100 Mas continua sendo 150 E detalhe 150 preço padrão Se você entrar no eBay Na época que eu entrei Você vai ver controle De lista Vendido por 200 dólares 250 Disponível na época Começou a faltar Isso Mas se é na época Começou a faltar Quando começou a esgotar Naquele ano que lançou Que foi no final do ano Não lembro se foi novembro Que lançou Não me lembro Você via que dezembro Janeiro Era isso Tinha controle 250 dólares Ai Mas não Vale a pena Eu falo Quem quiser comprar Compre Porque vale a pena Eu na minha opinião Na minha Mídia opinião Vale a pena Quando você puder comprar Se eu puder comprar Fora de São Paulo Santo de Gênesia Ou 25 de Março Que lá você acha Por 400 e pouco Outro Elite 500 Comprariam O que? Evangelho? Não Eu acho que o Pep Do Então Essa faixa Nessa faixa 300 350 O Pepitu Moro em São Paulo Diz ele que viu Não sei se foi na Santa Figena Ou no Vicente de Março 500 reais 490 Alguma coisa Eu acho que o Pepitu Vê foi esse preço aí Agora Já Vou botar lá É Qual o total Que você tem Qual o total Que você tem Ah o meu servem pro Também Ah eu ia falar Tem um servem pro Também Tem um servem no Então o meu servem pro Marquei que você tá falando É O Qual o problema Não Não Pode dizer A única reclamação Pode falar Deixa eu te falar É É É Não Não Silicone não Hidratante de couro Simplesinho É isso É isso É isso Plástico 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 é ridículo Cara Não 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 É meu primeiro e último Tortobit Não compro mais Mas escuta só Ah eu compro Porque eu tenho um monte de fone A qualidade sonora de microfone Minha primeira experiência vai ser a última, cara. Não. Nossa, o negócio derreteu, cara, no... Eu acho, com menos de três meses. É isso. Ah. É. É, vai chegar uma hora que não vai colar mais. Olha só. Opa. Olha só. Não. Opa. Eu quero um aço. Eu quero um aço. É, alumínio também. É, interna é. Já tem muitos sacerdotes. Não precisam de mim por lá. Mas Metópolis é fértil. Graças ao seu trabalho. Comanda tudo em isso. Tenho que admitir. Há uma sonda sobrevenda. A verdade. Seus mensageiros chegaram à mente. Trazendo com eles sua visão do amanhã. A minha história, a minha história, a minha história de The Beach, não tem aço quebrada em nenhum momento. E olha que eu uso pra caramba. Tem, é, é, descascar essa napa. Que é o couro dele, essa napa. Serve. Mas aí, tua razão. Eu sempre acabava de usar, afiava dentro da gaveta. Agora o que eu fiz? Comprei o suporte de mesa. Agora o fone seca. Eu limpo. Uma vez em semana o fone. O produto barato de couro. Dá proteçãozinha. Impede o pH de mudar. Beleza. Coisa boba. É, baratinho. Aço de plástico quebrar não quebrou. Nenhum dos meus três tetapid que eu tive. Tanto que eu vejo os outros. O meu foi couro descascando com essa napa. Mas aí foi fiando em gaveta suado. Beleza. É, não tem reclamar. Eu tenho o SteelSeries. Todo vídeo ficou na média de R$ 15,00. Quase receita. O meu SteelSeries foi R$ 900,00. Ele é ótimo. O problema é o microfone. Mesmo que eu coloque o espuminha com o prêmio. Qualidade é ruim. Não, a qualidade é boa. Capto qualquer barulho. Tanto a gente se vê prova. No mixtape, que é o adaptador do controle. Você consegue diminuir. Você coloca o microfone para quarto barulhento. Então, diminui a sensibilidade. Então, eu estou com o ventilador. O meu ventilador está com esse forte. Voando em mim. E não está pegando o microfone. Se eu estivesse aqui com o meu SteelSeries. Eu estaria chiando o tempo inteiro. Por isso que eu estou pensando em experimentar. E Pérex também. Por quê? É muito bom. Mas você está pensando naquele Cloud Alpha. Que Cloud Alpha me chamou muita atenção. Cloud Alpha. Então. Aí nisso... Ah, é duro esperar, né? Eu não tenho muita paciência para ficar esperando isso, não. Então, compra aqui, né? Esse cara mete a faca. Depende. Aí é foda pagar no fundo. Triplo do preço. Triplo do triplo. Do dobro. Igual. Tu sabe que agora, Príncipe Ele está mais rápido, né? Está sabendo, né? Eles estão A receita e os correios Já fizeram um esquema Para ser mais rápido, né? Chegar na tua casa mais rápido Então quando você Não, é sério Quando você faz qualquer tipo de importação Agora, ele já te manda o boleto Quando chega no correio Ele já te manda o boleto Com a taxa Tudo é taxado Agora Ah, então Para comprar tem que fazer o seguinte Vai ter que converter a média mensal do dólar Colocar possível taxa E ver Se a importação ficar mais cara que o preço nacional Igual tem um amigo meu, Léo, aqui Ele revende peça de PC E tem o cara que representa a IPRX Que vende para ele barato E os preços que ele falou comigo Chega a ser mais barato que a Kabum Que é a representante direto da IPRX Então, é Eu vou perguntar para o Léo Aqui Até pensei nele Eu falei, Léo Então quando for quem sai comprar o Cloud Alpha Eu vou te ligar Na Kabum 600 reais O Cloud Alpha Isso Na Kabum Esse é um revólver S Esse é um revólver S O revólver S Isso Tanto O revólver normal está quanto aí? O revólver normal está quanto aí? Não O O O Não Revólver Normal Tá Não, isso é muito barato Não, eu quero ver o revólver Ver o revólver S Seu S Quanto tá Porque Qual Cláudio 2 Cláudio 2 Cláudio 2 Pelo preço É melhor comprar na Kabum Cláudio 2 Porque pela conversão Assim de média de mês Que eu tô pensando em valor do dólar E mesmo a taxação que vai vir Vale a pena comprar no Kabum Nesse caso Cláudio 2 No caso do revólver É um caso se pensar Quanto vai vir a taxação Porque o revólver normal Porque o revólver S Ele vem com tipo um adaptadorzinho Seria o Tipo o resaver dele Fazer a simulação de 7.1 É 78 dólares Barato Esse tá barato Essa aí é a edição que eles fizeram Pra acompanhar o controle elite Mas olha Olha o preço Cara É Quase 50% Quase 50% De De importação É 60% É verdade É 60% 60% É por aí 60% Com Com SMS Incluso Então primeiro Chega esse preço Com SMS Com SMS Pra depois Tirar o 60% Então Vamos ver na Kabum Aqui ó Vamos lá Kabum O Cláudio 2 Prata Tá com 449 Cláudio 2 Prata O Revolver Normal Tá 700 Não Deu S Esse é o Não Esse é o Normal Normal Tá 700 Aqui O S 100k R$ Mais caro O Cláudio 600 Cláudio Alpha Eu vou telefonar pro Léo Pra ver Quanto Quanto Que ele Traz Porque Sempre É preço De custo Ah Eu sei Mas O problema Que eu As vezes Eu prefiro O problema Que eu Prefiro Pagar mais caro Pra chegar rápido Eu sei Comparação De preço Aham Se chegar nos 3 meses E outra coisa Aham Ah tá Ah tá Aqui Esse Esse Raze V2 Ele também Tá com Tá muito bom Em termos de Composição de material Foi feito Sim Bem resistente Melhor que o V1 O Raze Kraken V2 Pró Então 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 O BK Que é o V2 Você acha Pro Mercado Livre Beirando 340 3 vezes e pouco Mercado Livre É Tá fácil Até pro 300 reais V2 V2 O V1 Você consegue achar Até mais barato Mas tô falando V2 Que eu acho melhor Em termos de composição De material Mais Extente Tipo assim Eu gosto muito do Tarbit Gosto mesmo Mas eu Vira e mexe Eu tento comprar uma coisa diferente Pra ver e experimentar Mas realmente Já vi muito essa reclamação Quebra de aço Não sei o que Mas é o O ácido ambiental de plástico E o detalhe Não vai nessa onda De Pagar caro Em Red 7 7.1 Não Porque Nada mais Que são estéreis Que vem Com hardware Com software Pra simular 7.1 Então Por exemplo Aqui estão Quê? Eles não dão Cria? Não São estéreis Aí Continuando O O Por exemplo Tem um Tem um programinha Bobinho Que no WAN Que simula SunHoud Windows Sonic Simula Simula bem Tá Pelo Colher Eu vi Assim Dá uma simulada Bacana Lógico Que esses fones Vai ter um hardware Tipo pendrive Ou Uma caixinha Maior Que vai Que junto com o software Vai dar uma simulada Bacana Mas no resto Ele é estéreo Nada mais que isso É um estéreo 7.1 SunHoud Senhores A falação foi boa Mas Eu vou embora Boa noite Para todos Boa noite Até mais Boa noite Falou 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 É joel Se a gente se fala Caramba Porra Caramba Atrás dele E aí 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 que você coloca no ouvido acabou e é sim até eu não tinha incomoda e você nem percebe que você tá com fonte de ouvido não é de tão leve que é prático e para fazer um fone e derreter cara áustica e tipo eu tô bit é boa cara em termos de som microfone Nossa muito bom mas isso aí é desanimado eu comprei o meu bom então se ele ficar se ele durar um tempo suficiente para mim ficar feliz com ele tá bom e o seu durar um ano é muito hein para mim durar um ano é muito porquê E aí o nosso intertor beat com essas passos em é muito lado parece que ele faz de propósito para você ficar trocando a cada três meses eu acho uma três vezes também é foda né Brasil não E aí E aí E aí é 346 meia a cada seis meses quando já começa a pedir a estrutura dele de má qualidade E aí o negócio também que não sei se acontecer com você é tipo assim você colocava na cabeça ele ele começa a apertar tua cabeça como se alguém tivesse empurrando cara eu nunca vi fone fazer isso cara Tartabit é isso nossa cara aquele ajuste dele na boa ele porque você regula ele não é para apertar para você Ah porque é um porque é um porque é um senhor fone não sei o que beleza o som é bacana o pessoal tá falando que a minha voz tá tá captando melhor e tal mas eu vou dizer uma coisa para vocês A estrutura do fone que é uma bosta ridículo cara a estrutura totalmente estranha eu eu vou sofrer porque assim o gelso tá falando de ressecar o meu não vai ressecar mas o meu vai morfar logo Eu não tenho que fazer aqui Isso aí acontece com todo mundo mesmo o cara mais coisa normal Ele vai derreter Eu respiro água porra Eu respiro água aqui Não, aqui é o contrário, Prinze Aqui eu tenho que passar anti-mofo Ixi, pior ainda Nossa, ali que vai Aqui tudo mofa, mano É foda Nossa, mofa rápido ainda É anti-mofo Aqui se você põe qualquer coisa em armário Você tem que botar anti-mofo Tomar muito cuidado Porque Bate qualquer umidadezinha, fodeu O bicho mofa Aqui é uma coisa de louco Aqui é água, é 80% 80% de umidade no ar quase um ano todo Aqui nada que resseca É muito difícil Tá, os aços tem aquela haste de ferro Que a galera fala que incomoda Mas, tá, tem um pouco Tem uma haste de plástico Não sei como é que é Tem aquele ferrão no meio dele Eu quero ver o cara conseguir Quebrar aquilo ali Fala que também não aperta muito na cabeça Fala só incomoda mesmo É que o mestre diz o peso dele, né É, mas sei lá Não tem um headset meio interno Ah, TT, né Fone de ouvido, sei lá Cara, é assim Tem muita marca por aí O problema é que É, os da Razer são bons, cara É, o problema é justamente esse O problema maior, cara É isso Não tem que reclamar Todo mundo fala assim Marca de som De fone Ou é Razer Ou é JBL Ou é Tortobit Se não for nenhum dos três Não presta É, a demanda era sempre Tortobit e Astro, né Que era sempre foi essas Tortobit e Astro Que eram os concorrentes mais fortes É, mas cara Tem muita coisa aí no mercado, cara Tem muita coisa aí De preço mais barato Porra Se tem produção na China Te garanto que na China Já tem aquele que sai Na lateral ali Parecido Entendeu Cara, é foda Muito, bicho Muito Muito fone aí Cara, eu tava usando um de PC É bonzinho, cara O que eu tava usando antes Tudo bem É um barato demais Então ele não tem qualidade nenhuma Mas funciona, bicho Entendeu Só não é legal porque ele aperta Então ele é muito É aquele fone que você põe na cabeça Depois de duas horas Você tem que puxar Nem duas horas Uma hora já tá incomodando Uma hora tua orelha tá pegando fogo, né Porque ele tá pressionando a orelha Esse aqui eu não sinto Ele é bem Bem levezinho na orelha A gente pode se aposentar em lesbos com tanto ouro Então, rata do deserto Se esse baú não chegar ao Pompeu Esse navio também não vai Vamos restrizar pelo Arcos Para entregá-lo se for preciso Justo De volta ao trabalho Seus flacos freguiçosos Não é assim Meu garoto Mexa-se Vamos contratar Para subornar o Pompeu Salvar a rainha E tomar um reino Só mais um dia de trabalho Para a gente Sim Não, amor Opa, navegação, missão na água Vamos barquear E você já fala como uma comandante Eu gosto de ver a sua barba pegando saliva, Fox Que não sejamos jogados ao bar Não é assim que um herói como eu deve morrer Um herói de verdade saberia nadar para se salvar Eu vejo ele E não vou ser jogada em um estuador por nada Você só diz isso para me impressionar Navegue até a costa do Maregeu Ah legal, afunde a frota de Ptolomeu Como? Valeu, obrigado Nos pegou em cheio com essa Merda Atirando 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 Beleza Estão cheios de ódio Vão queimar muito força Mais força nos temos Vamos partir eles ao meio Ah lá lá Atirando Atirando Acertou Droga Atirando 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 Ah, é o último deles afundando E até agora, nenhum sinal do seu Romano Herégio Cuidado com seus comentários, Capção O Pompeu é um aliado necessário de um bom general Não velejamos até aqui só para trazer insultos e ofensas Sou quem sou Eu não mudo por reis ou rainhas Deixei minha mulher e filhos para trás por uma razão Ninguém me aceita em sã consciência Eu te aceito Nós te aceitamos Estes cem nautais já são aceitação o bastante É difícil dizer adeus para quem não nos aceita Mas é o único jeito Ah é? O Pompeu estará no lugar marcado, perto da costa de Teras Vamos lá O Pompeu está no lugar marcado, perto da costa de Teras O Pompeu está no lugar marcado, perto da costa de Teras Lá, estão vendo Vão ver o velejo ao norte Sem pressa Podem ter patrulhas no caminho Está querendo me afastar de uma batalha? Curades, mulher Claro que não Mas eu não tenho pretensão de morrer Protegendo um romano Ainda mais um que pode cuidar de si mesmo Sabe Você devia mesmo se juntar a essa trireme As bombas de fogo Dê um sinal para elas na abordagem Estão nos atacando Atirando Atirando Mais depressa Atirando Atirando Com calma agora Devagar Devagar Atirando Com o estado de ataque Temos que intervir Pra cima desses desgraçados A gente afunda eles Ou afundamos todos Meninos, vou dar uma pausa aqui Já tô com sono aqui Falou Falou Valeu Valeu Tchau Valeu Atirando! Atirando! Só resta mais um! Trabalho corajoso, Presto. Parece que você não é só hábil nas cortesias reais. Veja só o que fala, velhote. Ou vai descobrir, querido, melhor com espadas? O que quiser, Presto. Atirando! Atirando! Acabou pra ele! E acabou a batalha! Uma boa luta! Agora vamos achar um metrocóide! Nunca conheci um general romano, cara a cara antes. Não se preocupe, Aya. Eu vou me comportar. Olha lá. Acabei de passar a cerra de um banho de barra, que imputou o meu. O Egito em guerra civil e uma trirreme mercenária vindo em meu auxílio. Em meio à guerra contra a César, é estranho. Por Hades, quem são vocês? Podíamos ter de deixar morrer. Com o Pão Magno. Com o Pão Magno. Trago amistosas fundações da rainha Cleópatra. Cleópatra, minha dupla com ouro, agora que já tomei Roma. É isso que relações amistosas são para a sua rainha? De quem é o rosto na moeda? Mulheres romanas também têm essa honra? Uma aliança com Cleópolis, um verdadeiro presente. Ela quer mais de um aliado. Ela busca mais. Uma amizade valiosa, de fato. Minha frota logo poderá rumar ao Egito. Uma amizade valiosa. 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 cara jogo trava todo jogo cracha programa cara programação é minha sem novidade nenhuma porque tava no xbox do bicho de qualquer outro sabe qual o problema bicho agora só para que a polêmica não tudo vai ser motivo para dar uma queimada no filme do xbox então tem que arrumar um problema entendeu a porque ele ele travou no jogo o jogo travou nele não pode o jogo não pode trabalhar no x o jogo tem que rodar redondo até se for o pior jogo programado de todos os tempos até o pc da nasa lá que ele tem 4.080 ti lá e trava é é é todo sistema trava e vídeo no sistema trava até porque ele é feito por gente que não pensava fazer direito gente porque se fosse eu programando não travava entendeu e eu sou foda e programa que eu fazia não travava quando obviamente quando eu acabava de fazer eles entendeu que aí eu escrevia lá para escrever na tela hello word e apagar a tela pronto nunca travava tá sempre certo certo e eu nunca fizeram programinha basic não é eu não tiver infância eu não tiver infância eu não tiver ou não ia botia é eu é hotel do scott bot scott bot acho que o meu é do próprio mixe é que eu não errei que uma nova eu esqueci padrão padrão do sistema não é mas o scott bot é legalzinho cara O que é isso? Por que ele tá mandando eu ir? Lá na PQP Provação de Sobek Tu é doido Provação de Sobek é nível 40 Eu tô no nível 30 Não dá pra mim Eu tô no nível 33 Provação de Sobek é longe Com isso eu saí de onde eu tava Eu vou matar aquele estranho ali Eu vou logo pro cara Foda-se Porque agora eu tenho Flecha de Fogo E Flechas de Fogo são Flechas de Fogo Aí eu já vi bicho resmungar Mas igual esse cavalo Então eu vou rodar aquele estranho ali Pra mim que eu vou matar o seventh E aí eu vou fazer o período E aí eu vou mostrar o tempo E aí eu vou lá Fogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Preciso falar com o Pacherempto o quanto antes. Ele deve estar no grande tempo. Tchau. E... Falar em travar. Travou. Deu aquela carregada básica, sabe? O jogo dá aquela... Não é uma queda de framerate. Uma travada mesmo. É no crânio, mané. Na cara mesmo que eu vou te dar flechada, seu otário. Vem cá. Foge não. Ah, tu vai peidar? Vai se esconder? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, maluquinho, se mete não A parada é só entre eu e o cara O povo chato, já quer se meter nas minhas treta A parada é bomba de fogo A parada é bomba de fogo Toquei uns aralhos, mano Ataquei e explodiu a porra toda aqui em volta de mim Não vou ser uma pessoa benquista nesse lugar, não Olha lá, vejo as guardinhas Olha aí, guardinha Olha aí 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 Valeu Olha aí 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 Metru Pepe Metru Pepe Metru Pepe Metru Pepe Sob o sofrimento de sua maldição Metru Pepe 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 Tem uma criança muito mal educada nesse jogo, a guria ta falando que eu to fedendo, é mole? É, eu vou pensar no teu caso Tudo bem Bendito, tudo bem Bendito Tudo bem Bendito Bendito O time sai muito rápido E que mané tchau então, o papo é esse, maluco Tá doidão? Tem que entender qual é teu papo aqui Eu não to em mente, filho Coisa pra caralho pra fazer aqui E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? 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 O que é isso?